Uma cena em comum na Avenida Maranhão, próxima à Praça da Costa e Silva. O vigilante Alain Kardec Carvalho, de 42 anos, teria caído ou foi jogado em um bueiro de aproximadamente 3 metros. O homem confirma que é alcoólatra e que bebeu muito no final de semana. Eu bebei, amigo, bebei muito, muito mesmo, bebei muito, bebei bastante. E eu fui no Mário Covas falar com o amigo meu que eu estou procurando a casa para o meu lugar. E aí, de lá, eu não sei mais para onde que eu fui. Encontrei com outro colega e aí comecei a beber com ele e juntamos com outro da moto. E quando eu acordei eu já estava aqui. Ele bateu a cabeça, ele estava falando da dor de cabeça, o restante está tudo aparentemente bem. Quando nós ia passando, os populares avisaram que tinha um senhor caído aqui. Em seguida, a gente entrou em contato com o SAMU e está aí no atendimento. Ninguém sabe se jogaram, se ele caiu. Simplesmente, a mãe dele disse que ele é alcoólatra e saiu de casa ontem, bebeu e se encontra na situação. Neste momento, os bombeiros já iniciam o trabalho de resgate de Allan Kardec. Nós encontramos no local a mãe do rapaz e ela confirma o histórico de bebedeira. Diz que já não aguenta e não sabe mais o que fazer. Não consigo, estou desesperada. Não sei mais nem o que eu faço. Já esteve internado, não está com 15 dias que ele saiu do hospital. Estava frequentando o CAPES, mas não adianta. Ele recebe o remédio do CAPES, fica desse jeito, tomando remédio, tomando bebida, assim não é possível. E aí E aí Obrigado.